Felicidade e realização. Aline não esconde o contentamento ao mostrar exemplares do livro de poesia escrito por ela. Nas páginas, poemas que falam de família, filhos e da própria condição da escritora. Mulher guerreira que não mede esforços para cuidar dos dois filhos. André e Adriel, meus filhos amados, no meu ventre foram gerados, fonte da minha inspiração, donos do meu coração. Por mim foram sonhados, minha alegria do dia a dia, combustível que faz minha vida caminhar. Presente de Deus, André e Adriel, eu para sempre irei amar. A paixão pela escrita é antiga, mas Aline só mergulhou nesse mundo encantador de traduzir emoções em palavras depois que precisou deixar para trás os planos de atuar como técnica de segurança de lado e se dedicar em tempo integral aos filhos. Principalmente ao André, diagnosticado com hiperatividade, dislexia e outros transtornos psiquiátricos. Ele toma sete comprimidos por dia, um gasto de 700 reais por mês. Minha luta maior é por ele, se eu também tenho bebê, eu falo assim que eu faço mais pelo André porque é um cuidado maior, é um cuidado delicado. Tem dias que a medicação não faz efeito, o André fica acordado até 5 horas da manhã. São despesas com remédios, com transporte por aplicativo para levar o filho em consultas e terapias, gastos com psicopedagoga, aulas esportivas. O marido da Aline é motorista de aplicativo, sozinho já não conseguia arcar com todos os gastos da família. Foi quando a Aline decidiu ir para os semáforos vender poemas inspirados na maternidade. Eu escrevo poema para vender, 2 reais? Um esforço para tentar levar dinheiro para casa e que muitas vezes gerou críticas e fez a Aline sofrer por causa do preconceito. Você já deveria procurar outra coisa, você deve procurar um emprego para ajudar o seu filho. Então assim, às vezes eu escuto muito essas críticas e às vezes me ferem porque as pessoas não sabem o que eu passo. Mas a mãe amorosa também transformou as críticas em poemas. Não permita que críticas te façam chorar. Que opinião alheia mude sua forma de pensar, de agir e se cuidar. Você é uma pessoa única e especial. Tenha o seu valor, por si mesmo sinta amor. Troque suas lágrimas por sorrisos. Você é uma pessoa legal. A única pessoa que não pode te fazer mal. Seja para cima, permita-se viver sua autoestima. Aline Alencar O livro Semáforo das Emoções está à venda pela internet. E também podem ser adquiridos diretamente com a Aline. O valor do livro custa 40 reais. É porque no site ele custa 27 reais e mais 13 reais do valor do frete do livro. Então eu não cobrei nada a mais. Mas eu estou cobrando só o valor do livro e o valor do do frete cobrado. Que quando a pessoa comprar pela internet vai ser também praticamente o mesmo valor. Daniela foi quem viu a história da Aline e ajudou no preparo do livro. Ela enviou todas as poesias pelo WhatsApp. Digitei tudo. Aí eu fiz a parte da edição. Fiz a capa contra a gente. Enquanto eu respirar, enquanto eu tiver vida, eu vou sim lutar pelos meus filhos. Pelo tratamento do André, por uma vida melhor. Por tudo, por tudo. E incentivo que outras mães também, gente, não desista dos seus filhos, lutam. Não é fácil. É um dia de cada vez. Mas é nesse dia de cada vez que as vitórias vêm, que as conquistas vêm. Música 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 Música